Bom gente, bom dia a população de Varzegrande, bom dia aí a população de todo o estado de Mato Grosso. Eu estou aqui na entrada do bairro 24 de dezembro, 7 de maio e também aqui nos bairros de Varzegrande, aqui próximo à rodovia dos imigrantes. Acontece uma situação que está acontecendo aqui agora muito preocupante, por quê? A Rota do Oeste notificou a prefeitura de Varzegrande para desligar aqui os semáforos que auxiliavam a população para passar com mais segurança. Mesmo assim não resolvia muito, mas auxiliava a população a passar aqui, a travessar aqui a rodovia dos imigrantes. Olha só gente, o absurdo, olha só o absurdo, eu peço para vocês compartilharem esta matéria. Os semáforos estão desligados, já faz mais de 10 dias que os semáforos estão desligados. A Rota do Oeste é a empresa concessionária que pega todo o dinheiro, é um caça-nique em Mato Grosso, leva todo o dinheiro dos caminhoneiros, leva todo o dinheiro dos nossos motoristas que trafegam por essa rodovia pedagiada, por essa empresa bandida, por essa empresa que só pensa em lucrar. E aqui nessa entrada aqui, temos aqui a quantidade de carros, olha só aqui, ônibus, ônibus aqui parados, eles estão obrigados a aguardar a solidariedade dos caminhoneiros para poderem passar. Olha a quantidade aqui, a quantidade, por quê? Os semáforos estão desligados. Na realidade aqui nessa rodovia nem era para ter semáforo, se a Rota do Oeste cumprisse com a sua obrigação contratual. A Rota do Oeste era para duplicar aqui 28 km aqui da rodovia dos imigrantes, as duas partes da pista e fazer aqui o túnel de acesso ao bairro. Vou mostrar mais uma situação que hoje, sem o semáforo aqui, acabou de acontecer agora há pouco um acidente aqui na entrada dessas comunidades. ao redor aí, olha só, olha só, ó, ó, os carros têm que se arriscar, dividir espaço com as carretas, tá? E tem vezes, tem vezes que dá e não dá tempo e acaba acontecendo vários acidentes. Olha só a filha e o transtorno, que está aqui nesse local, onde mora mais ou menos de 14 a 15 mil famílias. Olha só, o ônibus aqui, ó, a quantidade demora. Gente, isso aqui é um absurdo, verdadeiro absurdo, que está acontecendo, eu vou chegar no local onde teve um acidente aqui, para vocês verem que a situação aqui é preocupante, a preocupação aqui, gente, não foi só aqui, foi também no trevo do bairro Capão Grande aqui, que é logo mais em cima, onde é um local também que acontece vários acidentes, e vocês vejam que aqui, agora ainda teve um acidente, ó, olha aqui, ó, com a carreta e uma moto aqui neste local. E o absurdo maior é o seguinte, a Rota do Oeste notificou a Prefeitura, a Prefeitura imediatamente veio e desligou esse semáforo, que é na entrada aqui do bairro 24 de dezembro, e Capão Grande, não desligaram o semáforo lá da entrada do São Mateus. De manhã aqui nessa rodovia, não tem como as pessoas que moram nesses bairros trafegarem, por quê? O trânsito é imenso, porque todo escoamento do Estado passa por aqui, e fica aí, ó, essa situação, olha aí, as carretas passam correndo, os caminhoneiros estão com pressa de chegar no seu destino, né, mas quem está aqui na fila aqui, ó, parece que não tem o que fazer, parece que são pessoas que estão passeando, e não tem o que fazer. O semáforo lá da frente também foi todo desligado, olha só, e a velocidade aqui é muito grande, os carros têm que se arriscarem, ó, eles se arriscam aqui no tempo, que a carreta dá um tempo, para eles passarem, olha só, estou observando aqui, ó, observa somente essa situação aí, ó, as carretas não param, não param, alguns caminhoneiros solidarizam com as pessoas e param, mas o resto é tão parado, vai dar um espaço agora aqui, quando dá um espaço aqui, eles tentam atravessar aí, arriscando aí, tá, acontecer acidente como aconteceu agora há pouco aqui, agora o que chama mais atenção é o seguinte, gente, parece, 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 que Varja Grande, não tem quem fiscaliza, não tem quem toma providência, se a PRF era para estar aqui, para coordenar esse trânsito, não está aqui a PRF, e essa rodovia que está acontecendo todo esse absurdo, onde toda semana morre gente aqui, toda semana, tem acidente com motociclista, acidente com caminhoneiros, carros de passeios, e acabam morrendo pessoas aqui, parece que ninguém está vendo nada, já tem 15 dias, que esse semáforo foi desligado, parece que ninguém está vendo nada, parece que você está aqui na cidade, olha lá, olha a disputa que fica, para poder atravessar, para chegar no seu destino, famílias cansadas, que saem de manhã para trabalhar, e à tarde, quando voltam para o serviço, o acidente aconteceu agora há pouco, aqui na rodovia, e ninguém está nem aí, e eu quero chamar a atenção aqui, se tiver em Varza Grande, vereadores de Varza Grande, se tiver alguma autoridade em Varza Grande, que possa ajudar essa população aqui, que está sofrendo, já sofre com o semáforo, que era somente 15 segundos, para eles poderem atravessar, e agora essa empresa, essa maldita empresa Rota do Oeste, que está aqui, atrapalhando a vida dessas pessoas aqui, mandou desligar os semáforos, da entrada do Capão Grande, e também aqui do 24 de dezembro, eu quero chamar a atenção, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, da Prefeitura de Varza Grande, secretário Breno Gomes, secretário Breno Gomes, como que o senhor, que é o secretário de Serviço Público, permite uma tamanha safadeza, não tem outra palavra, para expressar aqui neste momento, como que o senhor, secretário, para uma autoridade do município, permite uma tamanha safadeza, com essa população, não dá para entender, simplesmente desligaram o semáforo, não colocaram nenhuma sinalização, não tem ninguém para auxiliar, essas pessoas para passarem, de um lado para o outro, aqui passa pedestre, passa motociclista, passa ciclista, as pessoas que trabalham, olha só o transtorno, olha só lá a disputa, tem que ser ó, eles correm isso, atravessando em frente das carretas, olha só que, gente, isso aqui, vocês podem anotar, que este final de semana, vão acontecer vários acidentes, além que de manhã, é um inferno, você transitar aqui, na rodovia dos imigrantes, por quê? está aqui sem semáforo, as carretas, eles não tem culpa, os carreteiros, os caminhoneiros, não tem culpa, eles querem chegar no seu destino, agora, por que que Varzagrande, é tratada diferentemente, de outras cidades, por que de Cuiabá, até Rondonópolis, as pistas, estão todas duplicadas, e existem viadutos, até onde não precisa, é isso que a gente, tenta entender, e eu não entendo, como que o secretário, de serviço público, Breno Gomes, como os vereadores, de Varzagrande, como as autoridades, de Varzagrande, permitem, que isso aconteça, como que as autoridades, tem coragem, de permitir, que a população, passe por essa situação aqui, por que que não colocou, coloca a guarda municipal aqui, coloca a guarda municipal aqui, entendeu, coloca uma guarda municipal aqui, para poder parar, esse trânsito, a PRF, cadê, a PRF doou, lá, para a Rota do Oeste, o Trevo Lagarto, e fica fazendo britos, no meio da rodovia, no meio da rodovia, como se o trânsito, já fosse maravilhoso, fica parando as carretas, no meio da rodovia, sendo que tinha, local, lá para eles pararem, o seu caminhão, aliás, a sua viatura, para fazer as suas britos, mas eles querem parar, no meio da rodovia, como está acontecendo agora, depois do Capão Grande, isso é indinâmico, gente, gera uma revolta, pessoal, eu não queria vir aqui gravar, porque realmente, gera, uma revolta, muito grande, olha só, olha só a situação, nesses semáforos desligados, rodovia, Serginho, não pode ter semáforos, claro que não, é só em Barça Grande, agora, o que não pode, ficou pior, porque desligaram, os semáforos, eu quero chamar a atenção, dos vereadores, presidente da Câmara, Fabinho, que está pensando, em se eleger, a deputada estadual, vereadores, que já querem ser, deputados federais, e nem começaram, o mandato ainda, estão deixando aqui, abusar, abusar, da nossa cidade, estão deixando, aproveitar, da nossa cidade, estes canalhas, que fizeram isso aqui, na nossa rodovia, tá, essa empresa, que já devia estar fora, da rodovia dos imigrantes, fora do estado de Mato Grosso, está fazendo o que quer, essa Rota do Oeste, tem que ser banida, atenção o senador Jaime Campos, atenção o senador Carlos Fávaro, atenção o Hélito Fagudes, se tiver alguma autoridade, marca aí, meu amigo, as autoridades, que você conhece, porque se tiver alguma autoridade, que queira realmente, ajudar a população, não deixei isso acontecer, não deixaria isso acontecer, se tivesse alguma autoridade, aí, os caminhoneiros, são solidários, ó, freiam, vai dar tempo, de um ou dois carros parar, tá vendo aí, como que a coisa é, tá vendo aí, como que a coisa é, então, se tiver alguma autoridade, séria em Varja Grande, que não pensa, só em politicagem, não deixaria isso aqui acontecer, não deixaria, não deixaria, era para estar aqui, a guarda municipal, a PRF, para poder aqui, parar, o trânsito, e deixar o pessoal passar, olha como que fica, olha lá, o tamanho lá, olha a fila, olha a fila imensa lá, olha onde a fila lá, imensa, então, meus amigos, minhas amigas, estou aqui mais uma vez, na Rodovidas Imigrantes, mostrando esse descaso, e essa empresa, Rota do Oeste, que não devia nem existir, aqui em Mato Grosso, mas locais, onde não tem políticos, e autoridades sérias, acontece isso aqui, acontece isso aqui, olha lá, olha, atrasando a vida das pessoas, olha a quantidade de veículos, atrasando a vida de pessoas, eu, não acredito, teve hoje, Leandro, teve hoje, outro acidente aqui, lá no semáforo, onde está desligado, teve outro acidente, então, nós estamos aqui, cobrando mais uma vez, dessas autoridades, se é que existem, aqui em Vargas da Grande, essas autoridades, vou falar a pura verdade, gente, em uma cidade séria, isso aqui não acontece, em uma cidade séria, isso aqui não acontece, em uma cidade séria, se o secretário, fosse notificado, para poder desligar o semáforo, ele fazia a sinalização, e colocava a guarda municipal, aqui, mas é rodovia, em time a PRF, o que a PRF está fazendo? Hã? Será que a PRF, só serve para poder fazer britos, multar, prender carro, aplicar multa? É só para isso que serve a PRF? E essa Rota do Oeste também, paga, para a PRF do Mato Trosto, o valor também, dessas arrecadações, que são arrecadadas aí, nessas nove praças de pedágio, e aí a Rota do Oeste, já está com o contrato vencido, várias multas, não sai, ainda vou fazer uma recuperação, com a empresa, para ela passar a concessão, sem que ela acione a justiça, que é outra, outra demora, escandalosa, principalmente aqui, no estado de Mato Grosso, então pessoal, compartilhe aí, essa live aí, os caminhoneiros param, alguns muitos solidários, param, aqui ó, os caminhoneiros param, para as pessoas passarem, porque se os caminhoneiros, não forem solidários, com as pessoas, eles não conseguem, atravessar a rodovia, olha só, ele parou aqui, outro caminhoneiro, diminuiu, a velocidade aqui, olha só, outro caminhoneiro, diminuiu a velocidade aqui, e assim vai gente, e essa aqui, é a vida, da população, matogrossense, que não tem representantes, que possam brigar por ela, infelizmente, nós não temos representantes, atenção, Breno Gomes, atenção, prefeito Calil Baracate, atenção, Ministério Público Estadual e Federal, e atenção, as autoridades, o Tribunal de Justiça, que não arranca, essa empresa daqui, e começa a fazer, um trabalho sério, atenção, gente, atenção, vocês estão esperando, morrer mais quantas pessoas aqui, hã? Será que se morresse, algum parente, que é alguém importante, aqui no estádio, Matheus 10 Rodovia, por causa, dessas condições, será que essa rodovia, já não estaria duplicada, já teria já os viadutos, para passar as pessoas? Será? Hã? Será que Varzagrande, é uma cidade, que parece uma cidade, dizer ninguém, que ninguém manda nada, e aqui não tem autoridade, para tomar providência? Será que nós moramos, o que? No fim do mundo? Será que nós moramos, numa cidade, onde as autoridades, se curvam, diante, diante de uma situação, dessa? Eu não quero acreditar, que, que a prefeitura, de Varzagrande, os secretários, os vereadores, são 21 vereadores, 21 vereadores, tá? Que poderiam estar aqui, brigando por essa população, e poderiam estar lá, cobrando da prefeitura, que aqui fosse tomada, alguma providência. Será que não temos ainda, gente? Será possível, que vai esperar morrer, mais quantas pessoas, para resolver, o problema, da rodovia dos imigrantes, não só, da rodovia dos imigrantes, mas de Varzagrande, até Sinop, aonde é só buraco, não tem duplicação, faz um teste comigo, pega de Cuiabá, a Rondonópolis, e veja a diferença, da rodovia, toda duplicada, do começo, ao final, toda duplicada, do começo, ao final, então, mais uma vez, eu marquei todo mundo aí, secretário, Breno Gomes, guarda municipal, de Varzagrande, ah, Serginho, está em rodovia, neste momento, para salvar vidas, não interessa, se está em rodovia, se está, fora de rodovia, mas, essa rodovia, está aqui dentro, de Varzagrande, de Varzagrande, nós estamos falando, em Varzagrande, eu não quero, pensar, que os vereadores, também, dessa cidade, não tenham coragem, de peitar, essa Rota do Oeste, né? eu não quero pensar, secretário, Breno Gomes, secretário, Breno Gomes, se o senhor, estiver aí, vendo essa live aqui, chega aqui, coloca a ordem, nessa rodovia, que é de Varzagrande, pode ser federal, mas passe em Varzagrande, coloca a ordem, coloca a ordem, vereadores de Varzagrande, querem ser deputados, estaduais, Fabinho, presidente da Câmara, que pouco fez pela cidade, também, já quer ser deputado, outros, já querem ser até prefeitos, senadores e federais e tal, isso aqui, vocês acham que é normal? Isso aqui, vocês acham que é certo? Se nós estivéssemos em uma cidade séria, num estado sério, onde funciona Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, tá? Onde funciona a Câmara de Vereadores, numa prefeitura decente, isso não aconteceria. já estava aqui o prefeito, já estava o prefeito brigando aqui, parando carreta, sinalizando, não tem ninguém que defenda a nossa população? Não tem ninguém que tenha dó desse povo que morre aqui nessa pista? Por que não morreu nenhum parente seu? Não é problema seu? Quando não dói no imbigo, não tem problema? Então marquem, compartilhem essa live, isso é um descaso, não estou nem aí, para que tenha um monte de engano aí na live, não estou nem aí, para que tenha um engano, pouco me importa, não estou preocupado, mas isso aqui tem que acabar, Vargas da Grande não é um cabaré, desculpa a expressão, temos que colocar ordem na nossa cidade, temos que colocar ordem na nossa cidade, aqui no 24 de dezembro, 7 de maio, Capão Grande, Capão do Piqui, moram mais de 14 mil famílias, duas entradas que as famílias correm risco, temos que provar, secretário Breno, prefeitura de Vargas da Grande, vereadores, temos que provar que vocês estão preocupados com a cidade, e eu vou vir aqui hoje, vou vir amanhã, vou vir segunda-feira, até alguém tomar vergonha na cara, e resolver esse problema, até alguém, que vir aqui, e resolver esse problema, não vem conversinha mole não, não vem conversinha afiada não, já sei de todo esquema, da Rota do Oeste, para passar a concessão, e sair, sem dívida nenhuma, daqui, das multas, que ela tomou, a Rota do Oeste, não merece, a nossa consideração, é uma empresa, canalha, é uma empresa canalha, que, está, matando gente, matando gente, porque se essa empresa, e esses empresários, que recebem, gente, deixa eu contar para vocês, a Rota do Oeste, não arrecada milhões não, ela arrecada, bilhões, bilhões, de reais, e o que ela faz, é simplesmente, isso aqui, recebeu o pedágio, não estão nem aí, para nada, marquem aí, pessoal, vereadores, o prefeito, deputados, né, arrecada milhões, e aqui está a situação, da população de Varza Grande, população sofrida, da cidade, é uma população sofrida, em Varza Grande, tem que passar, por todo este constrangimento, tem que passar, por toda essa situação, aqui, na rodovia da morte, não podemos mais, chamar aqui, de rodovia dos imigrantes, aqui agora, chama-se rodovia da morte, rodovia da morte, vários pais de família, já morreram aqui, vários carreteiros, já morreram aqui, os caminhoneiros, e carreteiros, não tem culpa, eles querem, eles querem, estão trabalhando, tem tempo para cumprir, entendeu, e aqui está aí, por falta de uma autoridade, que tenha coragem, de peitar o sistema, que tenha coragem, de peitar expandidos, aqui fica assim, não é uma matéria, que estou fazendo, é um desabafo, porque eu moro, aqui na região, e eu fico indignado, com isso, hoje já aconteceu, acidente aqui, entendeu, não estou nem preocupado, com quem não está achando bom, e aí fica ali, olha aí, olha aí, como que é o trânsito aqui, complicado, para essas famílias, estarem passando, por esse local aqui, lá a entrada, do 24 de dezembro, tem também aqui, a entrada, do cavão grande, tá pessoal, olha só, os carros, tem que parar aqui, agora é forma fila, porque o trânsito, está um pouquinho parado aqui, agora é forma fila, mas cedo, de manhã, de manhã, gente, isso aqui, ninguém passa, na rodovia dos imigrantes, era para ser, uma via rápida, era para ser, uma via, né, de fácil acesso, mas acontece, que não é, olha lá, acabou hoje, de acontecer um acidente, aqui quase aconteceu, uma tragédia, tá, uma entre uma carreta, e uma moto, aqui neste local, ali ó, acabou de acontecer hoje, aí os fios foram derrubados, né, ninguém da prefeitura, veio aqui, para ver essa situação, está aí, jogado o fio no chão, tá, o semáforo ali, que colocaram ali também, está jogado, então assim, é uma coisa que ninguém preocupa, ninguém não está nem aí, eu quero chamar a atenção, do ministro Tarcísio também, para que retire de vez, essa rota do oeste, nosso estado, que desapareça, com essa empresa daqui, de Mato Grosso, ninguém aguenta mais, pagar pedágio, e elas fazerem essa situação, com a nossa população e família, entendeu, já deu o que tinha que dar, o contrato já venceu, várias multas, ninguém fez nada, e a rota do oeste não faz nada, e só arrecadando, só arrecadando, só arrecadando, tomando, tomando aliás, porque quem não paga pedágio, não passa, e aí quem que sofre aqui, quem sofre é a população, que utiliza, essas vias aqui, tá, olha, ó, aí a rota do oeste, aí ó, então, essa é a situação aqui, da Rodovia dos Imigrantes, mais uma vez, tchau pessoal, compartilhe, continue acessando aí, nosso site, tá, agora, atenção vereadores, de Várzea Grande, se tiver um vereador, de coco roxo aí, ou vereadora, que vai brigar, por essa população, venha urgentemente aqui, para a entrada do Capão Grande, para a entrada do 24 de dezembro, se tiver um secretário, coco roxo, em Varja Grande, macho para peitar esse sistema, a população está precisando, se tiver alguma autoridade, com moral, 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 tá, e coragem de peitar isso aqui, vem aqui, e aqui a população que votou em vocês, os pais de famílias, estão aqui, tá, atenção Fabinho, presidente da Câmara, o senhor, quer ser deputado estadual, difícil, vereador, para ser deputado estadual, tem que ter trabalho prestado, isso aqui é trabalho, olha lá, olha só, olha o perigo, olha o perigo, entendeu, olha o perigo, olha o perigo aí, então vereadores, secretário Breno Gomes, prefeito Calil Baracate, governador Mauro Mendes, também, vamos parar um pouquinho, governador, de falar a piada, de falar a população, e vamos aí, fazer alguma coisa, olha aí, tá, aqui está o perigo, situação precária, que está aqui, olha só aí, situação precária, situação complicada, e ninguém faz nada, ninguém faz nada, nós temos aqui, a PRF, polícia militar, guarda municipal, mas ninguém toma providência, agora, gente, é uma vergonha, é uma vergonha, é uma vergonha, é uma vergonha, você andar, hein, ô, francisleire, é uma vergonha, você pegar Cuiabá, que é a mesma empresa, que cobra pedágio, e chegar até, Rondonópolis, o que será que tem Rondonópolis, de melhor, que a população, de Varzagrande, Cuiabá não tem, né, o que será que tem Rondonópolis, porque de Cuiabá, Rondonópolis, o pedágio, é o mesmo valor, é o mesmo valor, e, não, 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 Matheus Silva, o caminhoneiro, não tem nada a ver, o caminhoneiro, é outra vítima, é outra vítima o caminhoneiro, ele paga 5 mil reais, de pedágio, por mês, e não tem, condições para andar na estrada, não tem condições, a fila é enorme, a fila aqui é enorme, então o que acontece, quando você pega Cuiabá, a Rondonópolis, é um tapete, gente, dá vergonha, de você chegar e falar, que Varzagrande, Cuiabá, é a mesma estrada, é vergonhoso, entendeu, então olha só, Rondonópolis, não pode, Gonçalves, eles também não, não, eles também não, não admitem, a lombada na rodovia, eles só querem arrecadar o dinheiro, só querem arrecadar o dinheiro, só isso que eles querem, quando você pega Cuiabá, Rondonópolis, é uma vergonha, é um tapete, a estrada, duplicada, tem viaduto, até onde não passa carro, que eu já mostrei, já em uma live, que eu fiz, naquela região, olha aí, a fila que vira, olha a fila que vira, olha a fila que fica aqui, olha o tamanho da fila, que fica aqui, olha o tamanho da fila, olha isso, como se essas pessoas daqui, não tivessem o que fazer, tivessem todo o tempo do mundo, entendeu, Lucas, eu fui na rotatória do Capão Grande também, da mesma situação, olha só, olha o que as pessoas tem que esperar, vou contar para vocês verem aqui, fique observando, observe, observe, dê um tempo agora, dê um tempo agora, eles passam, dê um tempo agora, eles passam, correndo, e agora o trânsito, deu uma segurada, mas a fila é imensa, olha o tamanho da fila, a quantidade de carros, estão aí parados, a quantidade de veículos, que tem que enfrentar, esse problema que está aqui, então fica aí pessoal, vamos aí, marcar os nossos, nossos gloriosos, vereadores de Varja Grande, são 21, se os 21, virem aqui para a rodovia, se os 21, for no governo do estado, se os 21, cobrarem, aí os nossos senadores, eu acho que, vai resolver, e eu vou vir aqui hoje, vou vir amanhã, vou vir segunda-feira, para mostrar esse descaso, aqui em Varja Grande, como se fosse, como se a nossa cidade, não representasse nada, no estádio Mato Grosso, como se Varja Grande, ah, vai lá, desliga o semáforo, vai lá a prefeitura, desliga o semáforo lá, e dane-se quem usa, aquela rodovia, dane-se quem mora, aí ó, falei, dane-se quem usa a rodovia, dane-se quem tem que cruzar a rotatória, vai lá e desliga, aí o secretário vem aqui, numa boa, desliga, ah, porque vão multar a prefeitura, ah, vão multar a prefeitura, não sei o que lá, e eu estou preocupado, que vai multar a prefeitura? o que está preferindo nesse momento agora, gente? Qual que é o preferível agora? Hã? Escapar de uma multa, ou, você salvar vidas, hã? Mesmo com o semáforo aqui, muita gente morreu, mesmo com o semáforo ligado, muita gente morreu, aqui, pai de família morreu aqui, em vários acidentes, agora imagina sem semáforo, hã? com o radar o pessoal passa correndo, sem radar pior ainda, entendeu? O semáforo já acontece o dente, agora imagina sem semáforo, tá pessoal? Então, deixo aí a minha solidariedade, com a minha terra, com a minha população de Varja Grande, quero que você chegue aí, nessa autoridade, que tome alguma providência, se não tomarem a providência, população vai ter que fechar essa rodovia, não tem outro jeito, não tem outro jeito, se não tomarem providência, vamos ter que fechar essa rodovia, não tem outro jeito, se não tiver um político aí, que tome providência, de coragem, tá pessoal? Não é só para ser vereador, para querer fazer o mandato, para querer ser ditaço anual, sem fazer serviço nenhum, tá? Tem que vir aqui, aqui está o problema, tá? Aqui está cada dia pior, e no contrato de concessão, do contrato de concessão, isso aqui já era para ter duplicado, já era para ter três viadutos, nesses bairros, e não fez viaduto, não duplicou, e daí? Tanto fez, tanto faz, ninguém fiscalizou, ninguém viu nada, ninguém sabe de nada, prefeitura fechou os olhos, secretário cumpriu decisão, de notificação, de desligar os semáforos, e aí tudo bem, está tudo certo, população que se lixe, população é de VG mesmo, vai ficar tudo, né? Não, negativo, vamos estar aqui todos os dias, todos os dias, atenção Fabinho, presidente da Câmara, prefeito, deputados, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Tribunal de Faz de Conta, e autoridade matruz, tomem providência urgente, acesse, www.lapadalapada.com.br, a notícia, na hora que acontece, fora, Rota do Oeste, desapareça de nosso estado, desapareça, da nossa cidade, vocês, não servem, para Mato Grosso, e nem para Varja Grande, Rota do Oeste, canalhas, que arrecadam, não fazem nada, e aqui está a situação, braba, da população de Varja Grande, tchau pessoal, acessa aí, www.lapadalapada.com.br, a notícia, na hora que ela acontece, tchau pessoal, forte abraço, tchau, tchau,